O estádio Kleber Andrade foi o último local visitado pelos integrantes do comitê local da FIFA. Durante dois dias, Frederico Nantes e Vales Caraújo inspecionaram possíveis sedes capixabas, que podem vir a ser centros de treinamento para as seleções em 2014. Chegou a hora do Espírito Santo ser visitado, nós já visitamos locais em outros 26 estados, e aqui nós estamos dizendo quais são as instalações que podem ser oferecidas para as seleções durante a Copa do Mundo, para servir como base das seleções. O Kleber Andrade faz parte de um pacote de 340 instalações já vistoriadas. O objetivo é indicar pelo menos 80 locais em todo o Brasil. Cuidado com as palavras! Essa foi uma das preocupações do comitê na visita ao Espírito Santo. Por enquanto, nenhum parecer sobre a inspeção será dado, mas integrantes do governo estão confiantes numa boa avaliação. A visita técnica hoje foi algo, hoje e ontem, na verdade, algo proveitoso para que a gente tenha condição de estar detalhando todos os pontos positivos, ajustando os pontos negativos, para que a gente vença essa batalha, porque são 32 seleções e o Brasil todo disputando, para que a gente consiga inserir o Espírito Santo na Copa do Mundo. E se depender da vontade do secretário, duas seleções campeãs mundiais serão muito bem recebidas por aqui. Se tivermos aí algumas seleções, como o caso da Alemanha e da Itália, seleções que têm tudo a ver com a população capixaba, com certeza vamos ficar muito felizes.